Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com o Dulcinei Garcia, que é professora titular no Departamento de Física da UFSCar. Dulcinei, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer poder recebê-la hoje para conversar sobre seu trabalho aqui no Paideia. Eu que agradeço, é excelente ter essa oportunidade e gostei muito do convite. Você trabalha com a área mais geral de atuação, onde a gente vai começar, é com a física aplicada e isso relacionado ao desenvolvimento de materiais. Durante o programa eu vou fazer várias perguntas para a gente ir entendendo melhor essas pesquisas, inclusive o seu foco mais específico. Mas queria que você pensasse agora em alguém que nunca ouviu falar em física aplicada, qual é a relação da física aplicada com o desenvolvimento de materiais. Tentasse então explicar o que é isso, o que você faz. A física aplicada tem um caráter amplo, realmente ela não se restringe a quem trabalha em materiais. Inclusive, às vezes é considerado até que o trabalho no ensino de física seja uma das áreas. Então, a física aplicada, ela tenta fazer aquela interface que é da ciência básica, com o que seria, o que chega dentro do dispositivo, do instrumento, do que é o prático, do que é o produto, do que é o processo. Mas, como uma ciência natural, ela vai criar exatamente o vínculo que tem do que a gente acaba, às vezes, estudando, e que pode parecer um mistério para outras pessoas, mas o que a gente acaba estudando nessa formação, nessa questão mais básica das ciências naturais, e que transportam, então, durante esse caminho, para o que seria a questão da aplicação, ou daquilo que seria um produto, um processo final. Então, a física aplicada, ela é o agente, o físico, trabalhando numa interface. E em uma das interfaces seria a área de materiais, por exemplo. E pensando especificamente na área de materiais, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, como ela é multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, você vai ter o físico, o químico, o próprio engenheiro de materiais, que a gente está tão acostumado a falar. Qual é o papel do físico? Então, exatamente por ser interdisciplinar, caracterizar papéis é uma coisa bem complexa. Mas eu acho que a gente pode simplificar aqui, não é nenhum problema, né? Porque a atuação do químico e do físico, neste caso, às vezes ele fica caracterizado pelo conforto da formação inicial que cada um tem. É claro que, numa formação continuada, tanto um físico quanto um químico, ao se especializar, a gente acaba tendo uma sobreposição maior do que seria o papel. Então, pensando no que é a formação inicial, a gente teria o físico atuando na área de materiais, mas com uma parte da compreensão dos mecanismos e dos modelos e leis que estão regendo as propriedades desses materiais. Então, o físico, ele teria um papel de caracterizar e analisar figuras de mérito, que a gente chama que seria a figura que dá o desempenho daquele material. Então, a gente ficaria mais ou menos até aí dentro dessa questão da formação. Mas, e o químico, por sua vez, ou até o engenheiro químico de desenvolvimento, ele trabalharia com esses materiais principalmente na síntese. Mas isso é simplificar muito, porque o papel do químico também é de caracterizar. Ele não vai deixar de ver potencialidades, mas, às vezes, é mais específico em relação a determinadas propriedades e do físico de outras. Então, para lhe dar um exemplo, em geral, quando envolve condições extremas de aplicação de campo elétrico, campo magnético, temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, às vezes o físico se encontra mais lá. Então, isso para colocar um pouco de diferenciação, mas, de fato, por ser uma área interdisciplinar, a gente geralmente sai da formação inicial, um graduado em física, um graduado em química, e, de novo, um graduado até em engenharia, engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia elétrica. A gente acaba, nas especializações, fazendo muita coisa conjunta e, às vezes, é só isso. A separação, na verdade, vem mais do perfil, desse perfil que fica uma combinação entre a graduação inicial e depois as especializações que esse grupo, ou que cada grupo atua ou escolhe. Nesse trabalho multidisciplinar com várias áreas, com químicos, físicos, engenheiros, etc., também é muito interessante, como você está falando, da formação inicial que cada um tem, ele também tem uma visão, uma forma de pensar diferente. Então, o físico trabalha com um certo tipo de modelo, o engenheiro de outro, o químico de outro. E a mistura dessas três, geralmente, dão resultados muito interessantes. Inclusive, quando a gente envolve os alunos nessa formação também multidisciplinar, podendo ter contatos não somente com físicos, com químicos e engenheiros, eles acabam pegando um pouquinho disso, dessa mescla que você estava falando. Adicionando essa questão, na verdade, a riqueza do conhecimento do trabalho e dos resultados que vai sair daí é muito maior quando essa integração existe e uma compreensão de diálogos, que são diálogos diferentes também. Ela vem e, então, uma equipe multidisciplinar em que realmente tem essas atividades, essas atuações com químicos, físicos e engenharias, ela acaba trazendo e elevando o nível do resultado, porque as contribuições com as facetas de cada grupo, de cada perfil, com as especialidades, dentro de um diálogo que funcione, porque não é fácil, é claro que não é fácil, mas realmente acaba criando um resultado muito melhor. E eu acho que, cada vez mais, na área de materiais, a gente está caminhando para grupos de excelência que reúnem todos os perfis profissionais como esses que a gente está falando aqui. Então, dificilmente a área de materiais vai avançar no mundo ou no Brasil se esse tipo de diálogo e essas facetas diferentes não forem congregadas nesses grupos. Então, é o que a gente tem visto, inclusive, tem tido experiências interessantes, porque a gente mesmo aqui na USCAR adota esse tipo de reunião, de união de perfis. Em particular, justamente na sua linha de trabalho, que são os materiais multiferróicos, nós mesmos fizemos uma parceria do conhecimento do magnetismo que a gente tinha e você do conhecimento da ferroeletricidade para trabalhar nessa nova área, que é uma área multidisciplinar, de formações, mesmo dentro da própria física, um pouco diferentes. Sendo ambos da física. Ambos da física. Eu queria aproveitar essa pergunta do Adilson, inclusive, para introduzir a questão, a gente está indo aos poucos, na sua área de atuação específica, dos materiais ferroelétricos. O que são esses materiais? Qual é a especificidade deles? Quais são as principais questões que eles colocam aí para os pesquisadores? E para você especificamente, para você e seu grupo. O material ferroelétrico é uma denominação, inclusive, um pouco ingrata no Brasil, já que a gente tem um dispositivo muito conhecido em casa, que é o ferroelétrico. Eu não tinha pensado. Exatamente. Então, é muito difícil, às vezes, explicar para um calouro que entra no nosso curso e que queira fazer, já avançar e fazer uma pesquisa científica dentro do departamento, e procura o nosso grupo. E nós tínhamos, inclusive, no meu grupo de pesquisa, a gente tinha o título de Grupo de Materiais Ferroelétricos. Então, sempre suscitava uma curiosidade dos estudantes de como é que... É o material que faz o ferro do passar roupa? É, como é que nós temos, como é que pode ter um estudo assim, que demore anos, porque nós temos uma atividade de 30 anos de pesquisa nesse assunto, mas ele vem de uma analogia, não que os mecanismos sejam os mesmos, mas vem de uma analogia ao ferro magnético. Então, para explicar de uma forma mais superficial possível e simplificada aqui, quando você tem um imã e se aproxima de outro imã, você percebe que eles podem se atrair ou se afastar. pelo que a gente chama, por causa de forças de atração, repulsão magnéticas. E isso é porque ele tem polos, né? A gente fala que o imã tem um polo norte e um polo sul. Da mesma forma, do ponto de vista de propriedades elétricas, a gente pode dizer que pode ter um polo positivo elétrico e um polo negativo elétrico. E quando você aproxima um polo positivo elétrico de outro polo positivo, você teria uma interação de repulsão. E quando você aproxima negativo com negativo também. Já negativo com positivo de atração. Então, quando você fala em polarização, você pode falar em polarização magnética ou polarização elétrica. E daí, materiais que são polarizáveis ou já polarizados eletricamente, são materiais que teriam uma característica ferroelétrica. Assim como materiais que têm o polo norte, o polo sul magnético, eles são polarizados ou polarizáveis magneticamente. Então, é nessa analogia que fica o ferro elétrico. Então, são materiais que têm uma interação elétrica. Embora eletricidade e magnetismo sejam coisas separáveis, nós podemos dizer que quando eu quiser analisar um efeito que é estritamente elétrico, eu vou lá com uma sonda que enxerga o que está acontecendo do ponto de vista elétrico. E se eu quiser ver uma análise, se eu quiser analisar isso do ponto de vista magnético, eu vou com uma sonda e analiso o que são os efeitos associados à parte magnética. Eles não são separados de magnetismo e eletricidade há muito tempo. Já é um conhecimento nosso, humano, de que é indissociável. Quando você tiver interações elétricas, você está tendo interações magnéticas juntas. Mas a gente pode sempre analisar uma coisa separada da outra segundo essas sondas, essas análises. Então, está aqui dois exemplos em que um profissional ficou analisando essas interações do ponto de vista elétrico por muitos anos e um que ficou analisando essas interações do ponto de vista magnético por muitos anos. Até que a gente viu a necessidade, inclusive, por causa de materiais multifuncionais, explorar o que seriam as características de quando esse material pode, simultaneamente, interagir elétrico e magneticamente de uma forma com um desempenho interessante para a aplicação. Então, a parceria que nós comentamos há pouco, ela estaria associada a gente explorar, é claro, sempre com uma intenção de um produto que possa trazer vantagens em relação ao outro ao se usar simultaneamente essas características e esses efeitos, essas propriedades que são elétricas e magnéticas, que seriam os multifuncionais, por causa da multifuncionalidade que ele teria para o uso de propriedades magnéticas e elétricas que a gente chama de magneto elétrico ou eletromagnético e que ganhou o título de multiferroísmo que foi comentado aqui, o material multiferroico por ele ter essa propriedade de ferroísmo ou de polarização elétrica e magnética simultaneamente. Poderia ter outras, tem a ferroelástica, a gente poderia estar falando em dipolo elástico, mas isso é mais adiante. Vamos ficar no elétrico e no magnético que já seria o suficiente de multifuncionalidade para anos de pesquisa, para anos de pesquisa que a gente poderia tocar também. E essa é uma área que emergiu nos últimos anos, é um fenômeno antigo, mas que virou aplicação nos últimos, sei lá, 15 anos, que teve um incremento no estudo disso, justamente com o avanço da técnica de fazer novos materiais e também dos próprios modelos que foram crescendo em relação a isso. Quando a gente fala de muito tempo, na verdade, também pode falar relativamente que é recente, quando a gente fala que é século XX. então falar de materiais sintéticos, ferroelétricos, é praticamente século XX. É isso no mundo. Quando a gente fala em Estados Unidos, Europa, Japão, para o Brasil é mais recente ainda. E o multiforroísmo em termos de descoberta, a gente pode falar em final da década de 60, mas a aplicação mesmo seria século XXI. Então a gente está falando de uma pesquisa que é feita no Brasil, mas que tem acompanhado os avanços em relação ao mundo porque é algo que tem sido trabalhado realmente a partir do ano 2000, mais ou menos. E a gente tem, interessante é que os nossos grupos, com origens na década de 80, eles conseguiram trabalhar nesses materiais e formar muita gente e a gente sabe que tem outros no Brasil produzindo isso e que se originaram da formação aqui. isso também foi outro passo importante das parcerias feitas. Então hoje nós temos alguns já formados que foram especialistas no multiforroísmo. Nós que éramos originalmente os ferróicos magnéticos e os ferróicos ferroelétricos, aproveitando, porque é pouca oportunidade que às vezes a gente tem para poder falar falar dos ferroelétricos, mas uma característica importante é de que os materiais ferroelétricos eles podem ser piezoelétricos. Você pode trabalhar com eles, manipular de uma forma em que eles fiquem piezoelétricos. E a piezoeletricidade ela está no dia a dia em dispositivos que a gente nem imagina. então para tentar explicar para as pessoas que às vezes perguntam sobre os ferroelétricos eu uso o exemplo do piezo porque a gente tem a geração de ultrassom a partir de materiais piezoelétricos. Então tudo que se falar em termos de dispositivo que use a geração de ultrassom então perturbações mecânicas nessa faixa de frequência que a gente não ouve que é por isso que é ultrassom então gera perturbações mecânicas como som que a gente percebe aqui mas em frequências muito mais altas aquelas em que ultrapassam a capacidade do ouvido humano mas que são utilizadas para gerar imagens como por exemplo uma ultrassonografia então aqueles materiais que estão lá naquele dispositivo em que o médico que trabalha com a imagem de ultrassom coloca sobre o tecido às vezes a barriga de uma mulher grávida onde vai ver a imagem do bebê lá ele está mandando perturbações que são perturbações mecânicas geradas por um material piezoelétrico que está lá dentro e que é um material de origem ferroelétrica então inclusive esse desempenho de gerar um campo ultrassônico para a geração de imagem é um desempenho que a gente pode estar analisando nas pesquisas do nosso grupo a gente falou bastante aqui de propriedades de efeitos de funções de aplicações a gente pode falar que você tem estágios na pesquisa por exemplo primeiro você vai conhecer aquele material ou descrever os seus efeitos as suas propriedades e depois você vai buscar aplicações ou ver que aplicações potenciais ele tem eu pensei isso quando você falava agora se conheceu que o material tinha essa propriedade de peso elétrica e hoje em dia a gente tem ele sendo utilizado por exemplo na geração que vai ter a ultrassonografia é um pouco assim que as coisas acontecem? ela é quase um círculo ou você tem um problema antes por exemplo vai buscar o material essas etapas são eu vejo bem como sendo um círculo que a gente às vezes está numa posição a gente pode pensar muito que às vezes nós estamos motivados em determinada aplicação que a gente vislumbra como interessante como uma nova aplicação inclusive ou às vezes a gente quer inovar já existe algo e que nós queremos melhorar e trabalhar de uma forma diferente naquilo então entre criar e inovar claro que a gente tem esse momento que é uma etapa que é da motivação e no processo que é o do desenvolvimento científico onde você tem exatamente essa previsão que começaria então uma previsão e aí depois começa a parte onde você cria os protocolos para que você possa de forma controlada verificar o quanto você estava correto ou não dentro daquilo que você previa então prever um produto ou um material você faz esses protocolos muitas vezes é um caminho de vai e volta vai e volta onde os erros na verdade eles não podem ser exatamente considerados como um problema porque eles são caminhos onde você fala bom por este caminho não foi possível então é muito interessante ter essas etapas onde você define que caminho seguir a partir inclusive desses que não deram certo não é uma questão de tentativa e erro aqui isso seria simplificar demais o processo mas é porque na complexidade de descobertas você sempre pode prever algo em que num caminho que é desconhecido e ainda obscuro você tenha essas idas e essas voltas tudo isso é claro sempre tem que ser com uma experiência prévia a gente tenta sempre dentro do controle fazer isso mas também aparecem as surpresas que são surpresas que podem ser mais motivatórias até depois da continuidade da pesquisa do que aquela em que foi a inicial original então isso a gente viu em vários casos então é importante sempre você estar aberto a que às vezes algo que é muito diferente do previsto na verdade seja tão ou mais interessante do que aquilo que você previu que abre um novo caminho inclusive de investigação isso acontece muito então em algumas em algumas pesquisas em que nós todos temos que definir um plano de trabalho quando você começa uma pesquisa ela tem que ter uma fundamentação nós temos financiamentos para isso então a gente precisa cumprir dentro daquilo que é o investidor no caso em muitos casos agências de fomento a gente precisa estar com essas previsões e o quanto é claro os riscos os avanços que a gente prevê mas tem muita coisa que aparece que realmente a gente nos faz até mesmo dizer para a própria agência no meio do caminho olha que interessante nós acabamos encontrando também isso acontecendo e pode ser que a partir daqui seja melhor até investir e é claro que aí em uma análise de pares tudo isso é conversado e a gente pode às vezes mudar o rumo do que inicialmente se pensou mas num ciclo fechado nós vamos até o momento em que nós viemos a verificar o desempenho aquilo que a gente pretendia e depois renovar a análise falando agora teria que estar até aqui os resultados são esses alcançamos ou 100% ou algo parcialmente isso vimos essas novidades e aí a gente retoma o ciclo novamente mas as surpresas no caminho elas podem ser mais interessantes e motivadoras do que a gente podia imaginar Nosso tempo está acabando e tem um assunto que eu não queria deixar de abordar porque você ao longo da sua carreira a gente falou de toda essa parte de pesquisa mas sempre teve um compromisso muito grande com a disseminação desse conhecimento de várias formas então desde é claro a própria formação dos profissionais mas também toda uma atuação em formação de professores e na divulgação científica e iniciativas por exemplo como o circo da ciência por que isso sempre acompanhou a sua atividade qual a importância que você atribui a essas iniciativas eu tive a vantagem de ter um um grupo de professores na graduação isso graduada pela própria UFSCar que trabalhava bastante já com divulgação então desde a época da graduação me envolvi com as atividades desse grupo de professores é claro por que eu me envolvi é uma questão pessoal sempre é a gente acaba gostando ou se entusiasmando com algo e fazendo um trabalho voluntário na época com certeza voluntário como estudante mas a motivação pessoal é porque como como aluna egressa do ensino público brasileiro nas oportunidades em que eu tive professores realizando atividades de ciência que que eram mais do que a Lousa e Giz é sempre foi o jeito de me entusiasmar para a ciência então a gente precisa que os nossos estudantes do ensino básico se entusiasmem com ciência para escolhas para fazer opções não precisa ser para fazer uma opção de ser um profissional em ciência mas para poder realmente distinguir e ter essa opção qualidade de vida eu sempre considerei que é ter opção então nós precisamos que mais e mais professores estejam preparados para fazer como aqueles que eu vi como exemplo de entusiasmar uma sala de deixar uma sala encantada com qualquer assunto de ciências se for pensar em química em biologia ou em física a partir dessa atuação que vai além da Lousa e Giz ela pode existir lá pode haver uma boa atuação em Lousa e Giz mas é muito interessante que em ciências tenha mais que isso então esse grupo de professores fazia esse trabalho ou diretamente com o público jovem ou a partir da formação de professores ao me graduar e me envolver como uma profissional já docente na USCAR continuei com esse grupo e esse grupo em parte já se aposentou e acabei herdando inclusive algumas coordenação de algumas atividades como por exemplo um programa de extensão que é de formação de professores de divulgação científica espero sempre poder cumprir da forma bonita e nobre que eles cumpriram e que fizeram com que eu também aderisse a atuação mas nós temos várias atividades que foram cursos de especialização onde eram levadas aos professores todo sábado durante um ano inteiro atividades e propostas todas as propostas compartilhadas e conversadas o próprio Adilson também participou desses cursos de especialização e a gente tinha trabalhos muito bonitos professores que às vezes ministravam aulas para mais de centenas tinha uma professora me lembro ainda que era com mil alunos e ela levou tópicos de física moderna e contemporânea com atividades experimentais e chega uma hora em que a gente vê o contrário nós aprendemos nós ficamos admirados pelo trabalho que esses professores que estavam lá estavam realizando com seus alunos então tem um retorno que é um retorno que realmente vale a pena para nós e é de quase de quase daquele também que é o que a gente como docente gostaria que era sempre da gente se atualizar da gente aprender e essa é uma chance aprender com os professores que estão diretamente trabalhando com jovens na rede de ensino é sem preso tem então eu acho que por aí volta fecha o ciclo também para mim que é daquela menina que estava lá no terceiro ano vendo um experimento às vezes muito muito simples de se fazer envolvendo fluidos envolvendo observar o céu envolvendo perceber o que está acontecendo com o sol logo de manhã no meio dia tarde então chegar agora e poder trabalhar tanto na pesquisa ou na extensão fazendo com que a gente possa fazer essa troca criar essa troca com os professores do ensino básico é excelente então é uma oportunidade assim é o emprego do ouro muito obrigada antes do programa eu tinha falado para o disco que eu estava um pouco às vezes quando a gente está preparando a pauta a gente fala gente mas esse é um tema difícil como será que eu vou saber fazer as perguntas e foi um prazer conversar com você eu acho que a gente construiu é interessante a forma como a gente terminou construiu esse ciclo aí mesmo você conseguiu você me falava antes me convencer mas principalmente eu consegui acho que em grande medida entender espero tenho certeza também que várias pessoas que nos assistem conseguiram não só entender e aí chegar nesse final do processo aí de disseminar esse conhecimento também muito obrigada foi um prazer obrigada a vocês obrigada Gilson obrigada a todos e com isso então a gente encerra esse paideia eu conversei com a professora do Sine Garcia que é professora titular do departamento de física da UFSCar e a gente encerra não só esse programa mas também a temporada desse primeiro semestre aí de 2018 a gente volta em agosto mas até lá a gente continua com outras produções você pode nos acompanhar no facebook no twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia arroba ofscar.br boas férias para quem sai de férias e até a volta uma boa noite a todos e um bom retorno em agosto para nós e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto